Fala galera, aqui é o tio John, e nesse especial eu preparei um vídeo sobre os 5 piores jogos com temática natalina que eu já joguei. Na verdade nessa lista vão aparecer 6 jogos, mas vamos contar um deles aí como sendo um só, né? Então, porque vão falar do mesmo jogo, mas de consoles diferentes. Vocês vão ver, vocês vão entender mais ou menos quando começar a lista. Bom, houve uma época em que era muito comum saírem filmes e jogos com temática natalina. Alguns eram muito bons, como o Batman Retorno do Super Nintendo, que era um beat'n'up nervoso, né? E até com alguns mais antigos, como o do Nintendim, como o Ice Climber, que é divertido de se jogar até os dias de hoje. Mas a verdade é que a grande maioria dos jogos lançados que se tentavam aproveitar do natal pra vender um pouquinho mais, eram muito ruins. E se fôssemos fazer uma lista deles, seria bem longa. Mas hoje vamos destacar apenas 5 deles, em diferentes plataformas e gerações também. Se você curte algum desses jogos, peço desculpas. Mas é a minha opinião, pessoal, tá ok? Galera, queria pedir pra vocês já deixassem agora o seu like e caso seja a primeira vez que estejam por aqui, se inscrevam também pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, tá ok? Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, vamos começar pelo menos pior dessa lista. Talvez, né? The Grinch, baseado no filme de mesmo nome, estrelado pelo comediante Jim Carrey. No game, assim como no filme, jogamos com uma criatura nada simpática chamada o Grinch, que odeia o natal. Ele odeia tanto o natal que quer estragar essa festa a todo custo. Esse game teve versões pro Play 1 e também pro Dreamcast, que foi onde eu joguei e capturei essa gameplay. O jogo, mesmo num console mais poderoso como o Dreamcast, não apresenta nada de especial. Seus gráficos são simples demais, com pouquíssimos detalhes e animações bem ruins. Principalmente dos inimigos que parecem odiar a Grinch mais do que ele odeia o natal. A jogabilidade é pura sofrência e depois de um cansativo tutorial de pelo menos uns 10 minutos, pra ensinar como ativar uma alavanca pra abrir uma porta, por exemplo, meu Deus. Você finalmente começa o jogo, e aí que a coisa piora de vez. Com objetivos confusos, inimigos roubados e com ataques completamente idiotas, você perde totalmente a vontade de jogar em pouquíssimo tempo. Junte isso com as músicas medonhas e você vai querer quebrar essa desgraça desse CD. Ou votar na banquinha do camelô e dizer que o jogo está com defeito pra trocar por outro jogo. Hehe, eu tô ligado que vocês faziam isso. Pra piorar de vez, os efeitos sonoros tentam ser engraçadinhos, mas não conseguem. A única coisa que eles conseguem é irritar os pobres jogadores que se aventurarem por essa bagaça em forma de jogo. No final, The Grinch é um jogo ruim, com gráficos podres e jogabilidade sofrível, mas pelo menos, deixa eu ver, hum... Pensando bem, não tem nada que se salve aqui mesmo, não. Fiquem longe desse troço. Days Before Christmas é um jogo de natal lançado no Mega Drive e também no Super Nintendo, onde controlamos o próprio Papai Noel, ou Santa Claus, como o bom velhinho é conhecido lá fora. Aqui temos um joguinho de plataforma bem genérico, onde coletamos bengalas de açúcar e itens em forma de presente com embalagem e tudo. E é aí que bate a minha primeira dúvida. O Papai Noel é conhecido por distribuir presentes, mas nesse jogo ele rouba os presentes e ainda por cima ele encarna uma versão maligna dele mesmo, chamada Anti-Claus, que ataca os inimigos ferozmente e é invencível. Deixando essas doideiras de fora, temos aqui um jogo bem... mas bem mediano mesmo. Deve ter alguém que goste dele, mas eu achei esse jogo uma verdadeira piada de mau gosto. Papai Noel ataca os inimigos com seu saco de presentes roubados e também com um ataque mágico. Nada muito impressionante, pra ser sincero. Em algumas fases temos algum vislumbre do que poderia ser o Papai Noel de verdade, onde voamos no clássico trenó mágico e jogamos presentes nas chaminés das casas. Parece legal, mas não é muito não. O jogo é chato pra caramba. Tem alguns momentos onde o jogo é idiota de tão fácil, e outros onde o jogo é completamente ladrão. Sinceramente não sei pra qual público eles queriam vender esse negócio, mas com certeza não eram as crianças que gostam de videogame. Days Before Christmas fica no quase em quase tudo. É quase um jogo jogável, é quase divertido. Caramba, quase que eu esqueço de dizer pra vocês ficarem longe dessa desgraça. Eita, jogo ruim. Com o sucesso do filme, esqueceram de mim. É lógico que a indústria de games ia querer capitalizar em cima do filme, e lançaram logo uma adaptação disso pra praticamente todos os consoles existentes na época. Isso inclui também o Nintendinho, que recebeu um jogo no mínimo curioso. Ele tenta passar o clima do filme, onde o garotinho chamado Kevin fica sozinho na véspera de Natal em casa, esquecido por seus pais, e ele aproveita pra infernizar a vida de dois azarados ladrões que tentam furtar a sua casa. O game tem como único mérito essa tentativa, onde podemos usar diversas armadilhas e itens caseiros para usar como arma contra os assaltantes. O problema é a execução da coisa toda. Temos aqui um game confuso, onde temos muita coisa pra fazer, mas sem nenhuma indicação de como e quando fazer. E pra piorar, os ladrões aparecem a todo momento tentando nos pegar, e se isso acontecer é game over na hora. A sensação maior é de frustração, pois o game é tremendamente injusto na dificuldade, deixando poucos espaços pra fuga, com uma jogabilidade terrível, sem falar da movimentação de tela, que é péssima. Parece que o jogo está em quadro a quadro. Além disso, as cores são horríveis, parece tudo lavado demais. Pra finalizar, mesmo sendo um jogo de Nintendinho, dava pra fazer algo melhor do que isso. O Nintendinho tem jogos muito melhores e mais bonitos que esse aqui. Tá na cara que ele foi feito só pra empresa que fez ganhar uns trocadinhos, aproveitando o sucesso desse filme. Como eu disse, jogos baseados em filmes da franquia Esqueceram de Mim foram lançados para vários consoles, e o Mega Drive não ficou de fora, recebendo versões em games dos dois filmes. Anteriormente falamos do Home Alone 1 do Nintendinho, então agora vamos falar da adaptação do mesmo filme, mas feito para o Mega Drive. Eu pensei muito se deveria colocar dois jogos baseados no mesmo filme nessa lista, mas depois de refletir muito decidi que tinha que falar dessa desgraça aqui. Simplesmente porque, apesar de ser um jogo para um console de 16 bits, ele consegue ser pior do que a versão de 8 bits do Nintendinho, em praticamente todos os sentidos. O game já começa de um jeito estranho, onde eu demorei para entender o que estava na minha frente. Começamos o game em cima de um trenó e temos que ir deslizando nos cenários e entrando nas casas para pegar os itens que serão usados ao longo do jogo. O problema é que, assim como na versão de NES, não há nenhuma indicação de para onde devemos ir ou o que devemos fazer. Na verdade, o jogo tem muito pouca coisa a ver com o filme. Eu mesmo não me lembro de ver o Kevin entrando em várias casas vizinhas e roubando as coisas de dentro delas para usar como itens. Além disso, toda a apresentação visual é muito ruim, com gráficos abaixo do mediano, mesmo para os padrões do Mega. E com pouquíssimos detalhes, as músicas também não me agradaram, assim como os efeitos sonoros, que também não apresentam nada de especial. A jogabilidade é até difícil de analisar, porque o jogo é tão confuso que eu não sei se sou eu que sou muito ruim ou se é o jogo que não me dá recursos para a gameplay. É estranho. Mas o principal problema é que o jogo não consegue divertir de maneira nenhuma. Nos outros jogos mostrados aqui, como Grinch, você ainda tinha alguns recursos, que deixavam os jogos mesmo que de forma ruim, mas com cara de jogo. Nesse aqui eu simplesmente não sei o que estou vendo. É um verdadeiro caos, porque ficar vagando em cenários vazios e entrando em casas aleatoriamente sem saber o que fazer é realmente frustrante. Eu recomendo que você apenas assista aos filmes da série Esqueceram de Mim, porque na boa, não achei bom nenhum dos jogos baseados nesses filmes para console nenhum. É uma pena. Lançado no Game Boy Advance, Santa Save Christmas é mais um game natalino, e que como Days Before Christmas, jogamos também com um bom velhinho. Mas acredite, esse jogo aqui é muito pior. Se em Days Before Christmas tínhamos um game quase jogável, e até quase divertido, aqui não temos absolutamente nada. O jogo é ruim demais, é como querer jogar futebol usando nadadeira, é como querer desenhar usando um pedaço de carvão. Bom, já deu pra entender, né? O visual do jogo é terrível, os gráficos e as imagens pré-renderizadas, e até tentaram criar algumas animações ao estilo do Donkey Kong Country de Super NES. Mas só tentaram mesmo, porque o jogo é feio demais. É tão feio que chega a ser meio bizarro. O próprio Papai Noel estranho. O mais estranho mesmo é o seu ataque básico, onde ele fica girando seu saco de brinquedos para atacar os inimigos. Mas ele fica andando, e a gente perde um pouco o controle disso, porque é difícil acertar alguma coisa, se o próprio jogo fica tentando te atrapalhar nesse processo. Pra piorar, sempre pode piorar, o ataque é curto demais. Cara, é incrível, os caras gastam tempo, dinheiro, produção, propaganda, distribuição, e no final jogam uma porcaria como essa no mercado. Eu nunca vou conseguir entender isso. O que mais podemos falar sobre esse jogo? Você tá vendo que os gráficos são péssimos, e a música é no mesmo nível, e a jogabilidade é uma piada, né? Então nem precisa falar muito disso. Mas no final esse jogo consegue divertir pela bizarrice. Ele é tão ruim que você acaba querendo jogar só pra ver se ele consegue se superar na ruinsice. Eu confesso que não passei na primeira fase, apesar de ter ficado curioso pra ver como as coisas poderiam ficar nesse game. Se você já jogou ou curte ele, diz aí pra gente nos comentários, se ele tem alguma coisa interessante mais pra frente, ou comenta só pra xingar mesmo, pra falar mal do jogo que você gosta. Pra evitar que vocês tenham aneurisma, vendo tanto jogo ruim, vamos encerrar essa lista com mais uma pérola gamística, lançada exclusivamente no Nintendo 64. Tô falando de Clay Fighter 63 e 1 terço. Não é exatamente um jogo natalino, ele é um jogo de luta, com personagens feitos de massinha, e que já tinha até aparecido em outras versões no Super Nintendo e no Mega Drive. E pra falar a verdade, não fez lá muito sucesso. Mas as mentes doentias do pessoal da Interplay achou que seria uma boa ideia fazer mais essa versão desse jogo. Bom, no game eles colocaram o Papai Noel, sim, o bom velhinho como personagem jogável no game, através de um código. O Papai Noel aqui se chama Sumo Santa, e ele parece até um lutador de sumo, mas é um personagem completamente bizarro, que usa o seu enorme barrigão para atacar os inimigos. O jogo até tem alguns combis, mas no geral é ruim demais. A máquina apela a todas, e seu único recurso será sair apertando os botões igual a um louco, na esperança de acertar alguma coisa. Confesso que achei até bem engraçado ver o Papai Noel barrigudo feito de massinha, batendo em todo mundo num jogo de luta. Ao invés de vermos o bom velhinho distribuindo presentes por aí, vemos é um velho sacana barrigudo distribuindo bolacha na cara de todo mundo, e exibindo seu enorme barrigão. Não tem como ser mais engraçado que isso. Bom, esse é talvez o único mérito desse jogo, que mesmo não sendo um bom jogo de luta, na verdade ele é um jogo horrível, mas pelo menos ele consegue fazer a gente dar algumas risadas. Bem diferente de alguns que eu mostrei nessa lista, que só faz a gente passar raiva mesmo. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa lista bizarra. E se você se divertiu vendo o tio, deixe um like aí pra ajudar. E caso não esteja inscrito, se inscreva também. Desejo a todos vocês um feliz natal e um próspero ano novo. E um grande abraço do tio. Valeu? Tchau, tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho